O climatologista brasileiro Carlos Nobre foi eleito como um dos dez membros estrangeiros da Real Sociedade Britânica de Ciências este ano. A entidade do Reino Unido foi criada em 1660 e reúne os cientistas mais prestigiados do mundo em diferentes áreas do conhecimento. Zé, ele foi o primeiro pesquisador no mundo também a alertar sobre o risco de savanização da floresta. O efeito que o desmatamento poderia ter na transformação do pulmão do planeta em algo parecido com um deserto. Eu conversei com o professor Carlos Nobre sobre o reconhecimento de agora e os rumos ambientais da humanidade. Tem muito a ver com o fato de que existe uma preocupação mundial com a Amazônia. Eu tenho feito por muitas décadas da minha carreira profissional pesquisas sobre a Amazônia, eu diria aí por 40 anos, sempre chamando muita atenção os riscos que correm a floresta devido às mudanças climáticas, devido aos desmatamentos, degradação. Apontamos já 32 anos atrás, fomos os primeiros a chamar atenção que existia um risco muito grande que o desmatamento poderia causar. uma savanização, entre aspas, quer dizer, uma mudança para um ecossistema muito degradado, com muito menos árvores e menos biodiversidade. Então, tudo isso me parece que nos últimos anos a preocupação mundial aumentou muito com relação à Amazônia. Em quase todos os países amazônicos, o desmatamento, a degradação, os incêndios florestais estão crescendo nos últimos anos. Então, é uma sinalização global. Olha aí, nós todos nos preocupamos com a Amazônia, queremos realmente que a floresta não desapareça. Então, como eu faço pesquisa nisso há muitas décadas, eu acho que essa foi uma maneira, uma sinalização da importância científica de nós encontrarmos soluções para a Amazônia. Professor, pela sua pesquisa, o que é preciso acontecer para que a gente não chegue nesse ponto de não retorno? Uma menor dúvida é que nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno, principalmente em uma extensa área no sul da Amazônia, que vai lá desde os Andes, Amazônia no Peru, na Bolívia, Acre, Londônia, Norte de Mato Grosso e Sul do Pará, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, em que há inúmeros sinais de que a floresta corre um enorme risco. Quais são esses sinais? Por exemplo, desde a década de 80, em 40, mais 40, 45 anos, a estação seca já ficou cinco a seis semanas mais longa. A estação seca está ficando mais longa. Isso aí, se a estação seca passar de cinco, seis meses, esse é o clima da savana, não é mais o clima da floresta. Não existe floresta com estação seca de seis meses. Ali no Norte de Mato Grosso e Sul do Pará, nós temos visto a floresta, mesmo durante a estação chuvosa, ela mais perde carbono do que retira da atmosfera, vira uma fonte de carbono. Isso se deve a um grande aumento da mortalidade de árvores que existe nessa região, enormes, milhões de quilômetros quadrados, em que a mortalidade das árvores está crescendo. Então, são vários sinais que nós estamos ali na beira do precipício desse ponto de não retorno. Nós entendemos que se nós não interrompermos, zerarmos o desmatamento, zerarmos a degradação, pararmos de usar fogo, talvez na faixa aí de 15, 20, 25 anos nós teremos ultrapassado esse ponto de não retorno e a floresta não volta mais. O que precisa acontecer nos próximos governos para que a gente atinja isso que o senhor espera? Quando a gente olha o histórico, a gente vai lá para trás, 50 anos lá para trás, na ditadura militar. Ali tinha uma visão muito equivocada, uma visão que colocava, inclusive, propagandas do então, naquela época, início dos anos 70, do Ministério do Interior, que é quem financiava aquele modelo de levar centenas de milhares de pessoas para a Amazônia e eles viam as árvores, a biodiversidade, os povos indígenas, comunidades locais como inimigos. Então, aquilo tudo tinha que ser eliminado e ser substituído por pastagens de pecuária e por algumas culturas agrícolas. Essa é uma visão que, ao longo dos anos, ela se mostrou nada produtiva até que o governo, em 2004, à época, o governo federal criou um programa de redução das emissões da degradação do fogo. Funcionou bastante bem até 2012. Houve uma queda de 80% do desmatamento de 2004 para 2012. A produção dos produtos agrícolas, principalmente pecuária e soja, dobrou nesse período, quer dizer, mostrando que não tinha nenhuma relação entre produção e desmatamento. Infelizmente, foi desaparecendo. Inicialmente, a partir de 2014, 2015, tem a ver com a recessão, 2016, 2017 e depois, nos últimos três anos e meio, já com essa política do governo federal atual, que é uma política de, voltando, nós voltamos, 50 anos, uma política que não vê valor nenhum na floresta e que é uma política que quer incentivar o desmatamento. É essa mudança que nós temos que fazer em breve para salvar a Amazônia. Agora, essa não é uma responsabilidade só dos governos, né? Não, essa é uma responsabilidade. Lógico, os governos têm um papel muito importante, inicial, de criar os mecanismos de zerar a ilegalidade, de atacar fortemente o crime organizado que se expandiu por toda a Amazônia, praticamente por todos os países amazônicos. Mas uma grande ação para essa nova bioeconomia realmente sair do papel, ela tem que vir do setor privado, ela tem que vir, inclusive, criando mecanismos de investimento para que populações amazônicas, sejam rurais, sejam urbanas, se insiram muito fortemente nessa nova bioeconomia. Finalmente, professor, por tudo que o senhor já viu e estudou, o senhor acha que a gente vai conseguir chegar lá? É difícil, fazendo uma analogia, é tão difícil quanto nós reduzirmos o risco das mudanças climáticas, né? O Acordo de Paris, a COP26 de Glasgow, em novembro, coloca essas metas, reduzir as emissões de 50% até 2030. Isso parece ser um enorme desafio. A guerra na Ucrânia fez as emissões aumentarem. Então, nós temos que vencer esses dois desafios. Se não vencermos esses dois desafios, olha, o mundo das futuras gerações vai ser praticamente emissões aumentadas.